A Cidade da China realiza, de 24 de outubro a 24 de novembro, a primeira feira de mobiliário em Angola. Fábricas e agentes participam com mobiliários diversos para o seu gosto. A Cidade da China, o maior centro comercial chinês em Angola, tem mil lojas para diversas mercadorias. Ainda temos armazéns, lojas e espaços para fábricas em aluguel. Faça já a sua marcação a partir dos contactos 947-01-4847, 993-66-8849. Estamos na Via Expresso Sentido Cacoaco, Benfica, Zango Zero. Não perca, de 24 de outubro a 24 de novembro, grande feira de mobiliário da Cidade da China, o seu mundo de diversidades.